Música Começou mais um vídeo, lembrando vocês que a gente está fazendo A gente está fazendo a equipa do nosso Honda Civic Coupé Aquela réplica do Pelos dos Curiosos A gente vai mudar, vai restaurar o carro inteiro Ele está em fase de restauração Tem a preligida aqui no canal É só você ir lá no comentário fixado Ou no nosso Instagram, arroba do Brasil Também tem o link lá, fechou? Compra lá o número, ajuda a nós E agora sim, bora para o vídeo Espera aí, truta A gente está muito bom Prioridades, né, meu? Claro Mano Que porra foi essa, velho? A gente tem essa cara aqui agora, puta que porra Não, me assustei, hein, cara Mano, foi tipo... Caralho O cara segurou no braço, o bagulho Pagou isso R$1.2 mil, R$7.000 em 2 segundos Boa, não sabe nem como é a foda Até derrubou o Dorito Isso aqui é R$0.50 jogado no chão Eu não mexo o dedo, caralho Porra, meu O letra Fá Tá fraco, papai Não, 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 não O que é isso? Vem combinando. É casal, né? Casal 204. Depois da merda, aí fala que a culpa é minha. O cara nem viu que eu tava aqui. O cara entra na avenida, acelera o bagulho sem abafador nenhum. Bom dia! Bom dia! O policial é um monte de gente boa, do sorrindo. Era um policial moreno bonitão e a passageira é uma aloeira do Rio Azul, velho. Os policiais. Aí os caras aceleram na frente da polícia e falam... A polícia... Caralho, vai ter uma polícia, uma viatura e o cara acelera na frente, velho. Até eu sair correndo uma volta dura na testa do cara. Vai, sim. Três dias úteis pra isso acontecer. E dois guindastes. É. Aí é estilo demais, pô. Se eu passar correndo aqui você me grava? Lógico. Grava, velho. Ah, todo mundo quer ver essa traseira. Mas tem que imitar como se estivesse em cima do cavalo. O foda é que ele sai muito fácil de traseira, velho. Você tá bem à vontadezinha hoje. Nossa! É mesmo! Olha isso! Tá em falta. É, enquanto ele estiver apertando meu pé, dói pra galera. Não, acho que o cara tava lá. Olha lá. Cadê a obra de arte? Tá pica, mano. Que respeito, hein, caralho. Nossa, é louco, velho. Legal, velho. Grava aí, japonês. Qual que é o seu Instagram? Leoturbo003. Da hora, rapaziada. Sai dele aí. Leoturbo003. Só as artes de... Caralho, olha esse... Isso é louco. Você penta com o que? Com tinta mesmo? É, lápis e caneta. Ele fez ao vivo isso aí. Foi lá, eu acompanhei as lives dele. Quanto tempo demora pra fazer cada desenho assim? Oi? Quanto tempo demora? Depende do desenho. Cadê? Umas duas, três semanas. Cadê o meu? Cadê o meu? Tá aqui, atizou. Caralho, velho. Olha. E aí? Essa é a foto e esse é o desenho. Eita peste, mano. Essa é a foto e esse é o desenho. Caralho, bagulho ficou bonito, velho. Tô emocionado, velho. Sério. Eu vi ele sem banho kit. É, era feio. É nada. É, mas a semana que vem eu acho que tem um avanço. Ah, com certeza. O azul tá quase pronto. É legal porque ele faz ao vivo. Ele entra na live e faz ao vivo o negócio. É muito legal. É legal pra caralho. Eu acompanhei os traços todos. Alguém me marcou e falou que o cara tá desenhando o seu carro. Aí eu fui e comecei a olhar e quando ele entrava... Eu fiz, ela... Eu não sei. É legal pra caralho. Você entrava que horário? Umas oito horas, né? Umas oito horas. É, ele entrava oito horas. Eu pá, olhava e acompanhava ao vivo. É muito legal, velho. Tudo. Agora vai poder eternizar o GTR, né? É difícil. É, mano. Não, com certeza. Vai ter as outras artes. Valeu, velho. Obrigado. Nossa. Olha isso aqui. Dub. Tu viu? Caralho. Do caralho, né, mano? Arruma aí o desenho. Você tá amassando, por favor. Eu quero... Isso aí, ó. É o Chico, esse casal. Se liga, o moleque tomou uma iniciativa. Fez o trampo com o Malga do GTR dele. O Malga também dá uma aula de humildade e vai levar o moleque pra dar um rolê de surta, velho. Caralho. Imagina a felicidade desse moleque. Meu Deus, velho. Andar num carro que só tem um no Brasil. E aparentemente ele vai ser... Aparentemente ele vai ser o primeiro depois da gente e da Bruna, né? É. Ó, verdade. Se a galera quiser uma blusa dessa daí. Olha, minha nova blusa oficial de rolê. É da Easy Squad. Vai no Instagram que tá aparecendo aí. E pede uma blusa igual a minha lá. Todo mundo colar vai colar igual eu. Você é louco? Você imagina? Tipo o Dub Crew, tá ligado? Todo mundo de cadeira de roda? Não, a cara é a blusa só. Ah, tá. Pode ter certeza que o maluco vai sair. O maluco vai sair com as pernas igual a sua. Tremendo. Não funcionando. Funcionando não vai estar. Tremendo. Muda preconceito com quem não anda, velho. Ah, pra caralho. Muda feria outra, velho. Eu ainda falei, viu isso? Vai no meu... Você viu quem era no Porsche? Você viu quem era no Porsche? Não. Era o MC Donnie do Sintonia? Não, não era. Não, não era. Como é que parecia o estilo, tá ligando? Nossa, o cara tem que estar cortando de gira, hein? É pra eles que eles é concha. Vai sim. Opa. Opa. Se me cortei. Mano, tá em promoção esses Porsche, né? Tá, né? Você abastece 30 litros aqui, você ganha uma Porsche de laranja. São literalmente iguais, velho. Sim. Vai ser da roda, cara. Da roda assim. Eu não faria. Eu faria tipo um ketchup de mostarda, sabe? Um amarelo, um vermelho, assim. Uma coisa diferente. Vai ser legal. Vai ser legal de frente. Aí, você viu os caras saindo aqui, né? Vi. Respeita os 6 cilindros, caralho. Caralho, verdade, mano. Quem pegou, comenta. Não, não, não. Corintiano não, mas. Tem que ser corintiano. Dá pra ser boy hopper. Eu sou também, hein? E aí, vamos lá. Obrigado, viu, mano? Valeu. É nóis. Valeu, irmão. Tem que sair lá da Zona Leste pra vir pra cá, mano. Nossa, tá longe de casa, hein? Tá longe. Dá um oi aí no vídeo. E aí? Caralho, fica 24 horas vendo seus vídeos, cara. Da hora. Vamos lá, pai. Vamos lá, pai. Nós vamos lá, dê a marcha lá. Vamos lá, entendeu? Vamos lá. Estamos lá, né? Ya, está longe de casa. Pode falar que ronco de Subaru não tem igual, viado. Não tem. É louco. Esse é o WRX? Oi? Esse é o WRX? Eu não sei se era W ou se era S, mas a gente sabe que era o turbo, né? Mano, eu queria ter um, rapaziada. Eu queria muito ter um, só que automático é só o STI, manual é o WRX. E o STI, tipo, o mais barato você vai achar é sem pauta, ligado? É o CBT? É, tipo, o mais barato é o JAPA, sem pauta. Nossa. Esse é o carro com a atriz, não é? Um e-sport. Ah, o carro, porra. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL